Bora lá pessoal do Azar do Xingu falar como é que eu coloco a telemetria nos vídeos que é essas informações De cara eu quero dizer para você que se você tiver já uma GoPro que já tenha GPS vai ficar mais fácil a tua tarefa Porque você vai instalar esse aplicativo aqui que é o GoPro Quick E através do GoPro Quick você vai sincronizar com a sua câmera e vai baixar o vídeo para o celular E ele vai inserir as informações, você pode inserir como etiqueta as informações de telemetria Com relação ao voo você vai ver nesse vídeo aqui um que eu fiz pelo celular usando o GoPro Quick O que eu não gostei, você não tem como redimensionar as informações e nem tem muitas informações para você pôr Mas é uma das formas de se inserir telemetria no vídeo Então como no GoPro App eu não vi muita opção para fazer isso E além de não conseguir usar os dados do GPS também para poder fazer a telemetria Então eu já vou desconsiderar logo ele aqui Mas eu tinha que comentar porque essa função existe em qualquer GoPro que já tenha GPS no aplicativo no celular Beleza? Então a minha escolha de aplicativo para inserir a telemetria é o Garmin Verb Eu vou deixar o link para você baixar aí na descrição Com o Garmin Verb baixado, aí você abre ele aqui Essa é a tela inicial dele O que você vai fazer? Você vai extrair os vídeos da GoPro ou da câmera que você utiliza Se não for uma GoPro Aí você vem aqui em importar clipes ou fotos Aí você vai no seu computador Com a pasta, né? Que tal os seus vídeos? Aqui, aí você seleciona os vídeos que você quer colocar a telemetria No caso aqui, eu já sei quais são É esse e esse E vou em abrir Em abrir ele vai perguntar se você quer copiar o clipe Criar uma cópia dele ou somente importar para a edição Então você clica aqui somente importar para a edição Pronto, aí ele já vai começar a fazer uma importação para a edição Isso demora um pouquinho Enquanto isso eu vou mostrar como é que a gente faz Para extrair os dados do GPS do arquivo do vídeo da GoPro Para extrair os dados do GPS da GoPro Você pode vir aqui nesse site GoPro Telemetry Extractor Também vou deixar a descrição lá Você clica aqui em Free E aí ele vai te pedir para você colocar o arquivo aqui Para ele analisar se tem dados de GPS ou não Aí você vai lá na pasta onde está o seu vídeo E joga ele para cá, para dentro Esse aqui é o primeiro Só faz um por um A não ser que você pague a versão A versão premium dele Que aí você paga, você coloca mais de um Então esse processo demora um pouquinho Esse processo ele extrai do próprio vídeo da GoPro Lembrando que o vídeo tem que vir direto da GoPro para o computador Senão não vem as informações do vídeo Lembrando também que a GoPro que tem GPS Tem que estar com o GPS ativo na hora da gravação do vídeo Aí vai um macete Você tem que ligar a GoPro alguns minutinhos antes De ela começar a gravar o vídeo Se não, se você liga a GoPro e já põe para gravar Ela demora um tempo para sincronizar o GPS E aí pode ser que aquele momento bacana que você queria Só vai sair depois de uns 3 a 4 minutos Que é o tempo que o GPS sincroniza Beleza Quando ele encontra os arquivos de telemetria do GPS Ele te dá algumas opções Eu uso essa aqui Eu uso essa opção E mudo aqui o tempo para o tempo do GPS Se você não mudar para o tempo do GPS Ele vai importar lá com um tempo qualquer E você vem aqui e pede para extrair um arquivo Para ser utilizado no verb No aplicativo já Você pode extrair para qualquer outro modelo aqui Inclusive do GPS quando você extrai a GPX Eu extraio aqui para verb edit Porque eu vou usar no verb E aí ele vai processar o dado E vai jogar isso em uma pasta Que estiver definida como pasta de download do seu computador Você vai fazer isso com os dois arquivos Que você quer inserir a telemetria Tá bom? Eu vou fazer com os dois aqui E já que eu volto Pronto Agora a gente retirou a informação dos dois arquivos Aí eu vou lá na pasta download Que ele joga lá para essa pasta download Eu vou copiar esses arquivos daqui E vou colocar na pasta onde estão meus vídeos Para ficar mais fácil para me localizar eles Então está aqui A partir daí eu tenho a informação da telemetria Dos dois vídeos que eu quero telemetrizar Então é assim que eu extraio O dado de telemetria do vídeo da GoPro Agora eu vou mostrar para vocês Como é que você extrai os mesmos dados do seu GPS Lembrando que o GPS assim como a GoPro Tem que estar ligado alguns minutinhos antes do voo Para ele já sincronizar o GPS Então você vai instalar o Basecamp Que é um software da Garmin Eu já estou com o meu instalado aqui Fácil de instalar Então vamos lá Eu já estou com ele instalado aqui Com o Basecamp instalado E o GPS plugado no seu computador Na porta USB Você vai encontrar ele aqui Então vamos lá Você vem aqui O meu GPS é um E-TRAX 10 Ele já reconheceu Então ele está aqui Se ele não tivesse reconhecido Ele não estaria aqui Ele está ligado via USB Aqui no meu computador E aqui é o que tem de informação dentro dele Então Para facilitar Eu já localizei qual foi o trajeto Ele vai gravando os trajetinhos Tudinho Eu já localizei o trajeto No qual eu fiz esse voo da telemetria Qual o arquivo do trajeto Que você quer inserir nos seus vídeos Para a telemetria Você vem aqui Arquivo Exportar Exportar seleção Ele vai exportar aquela seleção Aí você insere ela Essa seleção Você insere lá na pasta dos seus vídeos Do vídeo que você quer Telemetrizar Pronto Você vai usar o Germin Basecamp Somente para extrair O vídeo Lembrando que eu estou mostrando As duas opções Se você já quiser usar A telemetria da GoPro Beleza Se você não tiver a GoPro Você usa essa do GPS Beleza Então agora Aqui dentro do meu Do meu arquivo A pasta Aqui dentro da pasta Eu já tenho aqui Os vídeos As telemetrias Extraídas dos arquivos da GoPro E o extraído Do Do GPS O verb Aqui já terminou De De importar os arquivos Você clica em OK Os vídeos vieram para cá Aí você vem aqui Em criar vídeo Você dá um nomezinho Para ele Eu vou deixar meu vídeo mesmo Mas você pode dar o nome Tá Criar meu vídeo Aí aqui nessa tela Você vai colocar Os arquivos em sequência Eu sei que esse aqui É o primeiro Puxa para cá E esse aqui é o segundo Puxa para cá Pronto Já estão os dois aqui Você pode até dar uma Ampliada aqui Tá Agora vamos inserir A telemetria Você pode clicar aqui Direto nessa Nesse espécie de raio Aqui Ele vai vir para essa tela Aí você vem aqui Importar Gmetric Vou pegar aqui No meu computador Aí eu venho aqui Na pasta E como eu estou No primeiro arquivo Eu tenho que pegar O do primeiro arquivo Então É o 10.270 É o primeiro arquivo Então Eu jogo para cá Ele já vai mostrar Para você aqui Se é esse trajeto mesmo Você pode usar Aqui a imagem de satélite Então É esse mesmo Tá Confirmei Usar este log Pronto O primeiro vídeo Já está com a sua telemetria O segundo vídeo Importar Gmetrics Do meu computador Como inserir telemetria Tá aqui O segundo vídeo Que é esse aqui Então Joga Aliás aqui Joga a telemetria Do segundo vídeo aqui Pronto Que é só o restinho Mesmo do pouso Tá Eu deixei Separado de propósito Para vocês verem As funcionalidades Quando você juntar eles Tá Usei o log Então agora As informações De telemetria Já estão aqui Como é que eu faço Para inserir os reloginhos Aqui agora Que agora Que vem o Toque de mágica Você vem aqui Em modelos Então vamos lá Olha os modelos Que ele tem Tem modelo Para tudo Quanto é coisa Depois você dá Uma navegada Aqui nos modelos Olha Olha o tanto De modelo Que tem É por isso Que eu falei Para vocês É que eu não Quero Estar usando O aplicativo Da GoPro Olha só Esse modelo Olha esse outro Sabe Você tem vários Modelos Você pode criar Fazer o que quiser E o que mais Você pode vir aqui E dimensionar Ah eu quero Esse relógio menor Eu não quero Esse relógio aqui Eu quero ele aqui Lá na GoPro Não tem como Você fazer nada disso Você pode criar Uma salada De modelos Criar um modelo Só seu Que você Que você gostou No meu caso Aqui ó Eu criei um modelinho Simples aqui Para não poluir Muita tela Que é esse Tá Que aí fica aqui Com essas informações E pronto E aí agora Eu checo Para ver se está tudo ok Lembrando que aqui Eu coloquei Esse reloginho aqui Ele está com a altitude E esse aqui Ele está com o percurso E esse aqui Está com a velocidade Então Olha só Eu vou colocar aqui Para ele rodar aqui Um pouquinho Já na minha decolagem Olha Aí ó O ganho de elevação Então O ganho de elevação A velocidade Dá tudo certinho Então Aqui O teu vídeo Já está telemetrizado Pode ver aqui Como é que eu sei Que ele está telemetrizado Foi me pouposo 15KM 14 13 12 9 E Parei Então Está pronto O vídeo está pronto Utilizando os dados Da Da GoPro Extraídos da GoPro Como a GoPro Ela naturalmente Ela divide os vídeos Para não ficar Tão Tão grandes No caso 3 gigas 2 gigas Não sei Divide os vídeos Então Quando você vai inserir Por exemplo Eu vou inserir aqui Um dado de elevação Vou aqui Em medidores Tipo de dados Elevação E vou escolher O que eu Mais escolho aqui Que é esse Aqui Que é um pouquinho Mais esticado Vou colocar esse dado De elevação aqui E aí agora Você vai entender Por que Que as vezes Eu prefiro usar O dado do GPS Observa Quando Eu vou Eu vou sair Desse vídeo E vai para o outro Ele vai mudar O quadro Está vendo Olha como é Que ele muda O quadro Observa aqui Vou deixar ele maior Aqui na tela Vai ficar melhor Para ser compreendido Então vamos lá Ele cria Dois Está vendo Ele cria Dois gráficos Não um só O que ele cria Um gráfico só Se você Vê aqui Em medidores Deixa eu ver Se é percurso Não é Pista Se não me engano Pista Ele cria um gráfico só Vou colocar aqui Pista Ele cria um gráfico só Observa Que ele vai até o pouso Certo Então o gráfico Pista Fica filé Mas o gráfico Elevação Quando você pula Para o outro vídeo Ele começa Isso aqui Como se fosse de novo Um outro gráfico E como é que eu consegui Resolver isso Eu consegui resolver Inserindo O O dado De Telemetria Extraído Do GPS Então Nós vamos agora aqui Em telemetria Desse vídeo Vou aqui Importar Do Gmetrics Vou no meu computador E vou pegar aquele arquivo Do GPS E não Do vídeo Está aqui Dado do GPS Está aqui Pan Joguei o dado do GPS Você observa Que o dado do GPS Ele está completo Certo Ele tem até Ele tem até informações demais Além do vídeo Tá Então O desafio Do dado do GPS É você sincronizar O teu vídeo Com a informação Vamos lá Eu vou mostrar aqui Como é que faz Tá Aí aqui você vê No outro aqui E faz a mesma coisa Importado Gmetrics Meu computador É Dado do GPS Coloca o mesmo Dado aqui E Usar esse log Pronto Agora É O que O que nós vamos ter É um gráfico único Se observa aqui Esse gráfico aqui Agora ele ficou único Porém Ele não está batendo As informações Tá Então Como é que você Sincroniza Isso aqui Então O que você tem que fazer Você tem que ir lá E sincronizar Com o Gmetrics O vídeo da GoPro Já vem sincronizado Você só tem que colocar lá E pronto Acabou O vídeo Os dados do GPS Os dados do GPS Os dados da GoPro Só insere lá no vídeo Desde que eles se correspondam Já está Já está sincronizado O do GPS Ele cria um GPX E você tem que sincronizar O vídeo com o momento Do trajeto Nesse momento Nesse momento aqui Do vídeo Eu estou bem em cima Dessa linha Dessa rede elétrica Aqui Aqui Saindo dela Aqui Saí dela Então Agora ficou mais fácil Eu vou localizar Esse momento do vídeo Aqui no meu trajeto E esse momento do vídeo Aqui no meu trajeto Está aqui Que é quando eu corto A rede elétrica Aqui Pronto Mais ou menos aqui Tá E aí eu vou Dar um concluído Pronto A partir do momento Que eu concluí Então você vai observar Que agora ele vai bater Deixa eu tirar o som Aqui Aqui Ele vai bater Vamos ver se ele vai bater O gráfico aqui Correndo 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 Vou sair do chão Sair do chão Então Bateu Né Bateu Está subindo Beleza Continua subindo Então Agora eu preciso fazer A mesma coisa Que nesse outro vídeo Então Vamos lá Sincronizar E vamos localizar O momento desse vídeo Depois que você conseguiu Fazer a sincronização De onde você estava Esse pedaço Que ele vai ajeitar O gráficozinho Ó O gráfico Como é que ficou Aí você fica com um vídeo Com um gráfico Completo E não ele Partido Como foi utilizando Os dois arquivos Da GoPro Da GoPro Né E fica com um gráfico único Ó Você fica com um gráfico único Inclusive de trajeto Lá Tá vendo Então é isso aí Depois daqui É só exportar Essa é a diferença Entre usar o arquivo Do GPS E o arquivo Da GoPro Como Essa sincronização Do vídeo Com a imagem Ela nem sempre É possível Porque É Eu tive que cortar o vídeo Mas deu uma trabalheira Eu consegui achar Onde era esse ponto Aqui No vídeo Tá E no GPS Deu uma trabalheira Quando você Quando você tem Uma referência Tipo Passei em cima De uma rede elétrica Passei em cima De um Sei lá De um posto De gasolina Por exemplo Nesse vídeo aqui Ficou fácil De sincronizar É Eu vou aqui de novo Ó Ficou até fácil De sincronizar Por quê? Porque aqui ó Ele mostra Né Onde é que eu estou Lá no No vídeo Ó Ele dá a volta ali Eu posso conferir Por exemplo Nesse momento aqui Eu estava realmente Passando no través Dessa edificação Sim Estava Tá vendo? Então passei no través Deu para identificar Bora ver se está certo Agora eu estou em cima Dessa matinha Estou em cima Dessa matinha Pronto Então o vídeo está certo Certo? Eu não tenho o que mexer nele Tá? Então você sincroniza Com os dados do GPS Você tem esse gráfico Aqui Inteiro Tá? Então eu só uso Para sincronizar É Telemetrizar o vídeo Com os dados do GPS Quando eu preciso Desse gráfico inteiro Se eu preciso Apenas dessas informações Que a maioria das vezes Eu só uso elas Eu tiro aqui Essas informações E deixo somente Essas aqui Beleza? Então O próximo passo Aqui é Exportar Em apenas HD mesmo E vou exportar E aí pronto Ele demora Em torno de Para 1080p Ele demora Em torno de uns Sei lá Um vídeo de 10 minutos 10 minutos Mais ou menos isso Tá? Vamos esperar ele Exportar E eu vou botar Como é que ficou Telemetrizado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri